Estamos voando aí, Viggen, levando dois Mavericks suecos conhecidos como RB75. É a mesma coisa que o Maverick americano, só que ele é licenciado pela posição da Força Aérea Sueca. Alguns comandos que são importantes para você poder utilizar o Maverick. Então, para poder utilizar o Maverick, Master Mode para Ataque, Master Arms, selecionar RB75, que é o nosso Maverick sueco. E agora você pode ver que ligou a televisão dele ali. E você tem o alvo que está marcado ali no Waypoint M2. Para você ter controle da câmera do Maverick, você pressiona o botão T1 Fix. Aí você usa o Radar Cursor para cima, para baixo, para esquerda e para direita para achar o alvo. Ele não tem zoom. Para ele conseguir travar no alvo, vai depender de você ter um contraste de diferença do fundo com o alvo. Como ali nós temos, são dois tanques que vamos destruir eles. Você só vai conseguir lock a uma distância de mais ou menos 12 quilômetros. A gente está a 15 e não vai conseguir lockar. Para você lockar, você coloca a mira mais ou menos em cima do alvo e pressiona o TV Fix. Não estou conseguindo dar lock, por quê? Estou muito longe. Então, quando eu tiver uns 12 quilômetros, eu tento de novo. O TV Fix? Ainda não. O TV Fix? Aê, conseguiu. Ah, mas não é esse alvo que eu quero. Então, você vai pressionar T0 Fix. A câmera vai voltar lá em cima. Você usa o curso, aperta T1 Fix para ela ter controle. E você pode usar o Radar Cursor para procurar o alvo. Eu tinha alocado no da direita, agora eu quero alocar no da esquerda. O espaço próximo, T1 Fix. Pronto. Daí você tira a trava e pode lançar. Você também pode ajustar contraste, né? Para melhorar a opção de brilho e contraste. Para ter uma imagem melhor do que você quer destruir. Está aparecendo aí os comandos para você ter uma melhor forma de ajustar esse brilho e controle. E daí quando você consegue, é só lançar. Agora vamos recomeçar a missão. E daí eu faço todo o controle aí para mostrar a demonstração aí de atacar o alvo. A gente vai voar até o Waypoint B1. E depois fazer uma curva para o Waypoint de ataque, onde vão ter dois tanques expulsos lá para destruí-los. Então estamos passando por cima do Waypoint 1, tirar o piloto automático. Waypoint M2, vamos para o ataque. Quando você liga o Maverick, a TV dele não estabiliza com o solo. Então quanto mais suave você fizer o voo, melhor para você conseguir planejar e achar os seus alvos. Então, quando você se alinha com o alvo objetivo de ataque, ligue o piloto automático. Daí você consegue movimentar o Maverick mais facilmente pela televisão dele, que é apenas esse visorzinho pequenininho. Então você pode utilizar o Maverick. Vem aqui no Master Mode, vira a chave para ataque. Seletor de armas, vamos selecionar o RB75. E lá está a nossa TV. A TV vai indicar onde está esse pontinho aqui da frente. Então, por exemplo, se eu abaixar o nariz do Maverick, você vai ver que a televisão muda para onde eu estou. Então temos ali o nosso alvo. Se vocês olharem bem ali, tem dois pontinhos pretos, que são os dois tanques que a gente quer destruir. Então você aponta onde está esse pontinho aqui no HUD. Ah, mas eu quero movimentar a câmera do Maverick. Então, piloto automático. Você vai selecionar o comando T1 fixe e usa o cursor de radar para você poder mexer para cima e para baixo. Lá está o nosso alvo. O da direita é esse. TV fixe para travar no alvo. Destrava o trigger safety e pode disparar. Lá vai o primeiro Maverick. Trava o trigger safety. Destrava. T1 fixe. Mexe o cursor para baixo. Acha o segundo alvo. TV fixe. Dispara. E lá foi o nosso segundo Maverick. Primeiro Maverick vai acertar. E agora o segundo Maverick. Bum. Super fácil, né? Hum, não tem segredo. O vídeo acabou. É isso. Se quiser, trigger safety on. B3. Desliga o piloto automático. Vamos voltar para casa. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado mais um desse vídeo aí. E vamos voar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.